Olá, meus amores, eu vou receber o nosso canal, curte o compartilhar com o vídeo de hoje. Bom dia, bom dia gente, como é que vocês estão? Por aqui? Estamos bem, graças a Deus, né? Tô um pouco sumida daqui, né gente? Porque, assim, as crianças tão um dodói, né? Então, meio que a gente acaba que fica sem tempo pra poder gravar, né? Porque, muito correria, o Pedrinho dodói, o que quer mais atenção, a Maria também deu bebezinho. Esse aqui também tava dodói, né? Ei, meu Deus, graças a Deus. Esse aqui já tá um pouco, já. Só a Maria agora que tá mais assim, sabe? O Pedrinho também tá melhor. Mas, se eu quiser hoje, eu vou aparecer mais aqui pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Vou estender aqui umas roupas aqui agora, tem roupa aqui na máquina, vou estender. Deixa mais tarde, a gente vai pro sítio, vamos falar. E é isso. Oi, gata, acordou? Dormiu de toca de setinha? Que coisa, fofa. Oi, Nana. Bom dia. Bom dia. Princesinha. Dormiu bem? Sim. Se eu tô com a setinha, ela marcou a testa, né? Fica apertada. Aham. Olha, fica marcadinha essa testa. Não acordou? Arrumadinha seu cabelo. Olha que fofo. Eu já vou sentar aqui ajudando. Tirar a roupa da máquina. E a Maria também, né, Maria? Né, a gente acabou. Tem pouquinha, roupa? Pouquinha. O João tá ajudando a mãe. Acaba de comer, filha, pra nós ir? Sim. Eu vou lá pro sítio. Vai pro sítio? Valeu. Só eu quero ir pra casa, tá? A minha mãe vai pro sítio. Uai, Ana. Se você tivesse acordado mais cedo... Coitada. Não acabou. Não, não, não. Como assim? Não, não. Não acabou, não. Mas, gente, eu não sei. Pegamos aqui no sítio. Oi, meu amor. O Pedrinho tá aqui já brincando, ó, gente. E as crianças tão ali brincando também. O pessoal tá aqui trabalhando. Hoje aqui na obra, né? Gente, hoje tem muita coisa legal que eu vou mostrar pra vocês aqui. Né, Pedrinho? Alguinha. As crianças aqui comendo, ó. Moranga e uva. Moranga e uva, hein? Mãe, se tivesse da Noli... Ai, que delícia. Nossa. Gente, por isso... Tchau, mãe, dá um... Chocolate. Olha, eu quero, mas... Deixa a mãe te dar que são sem gato. Olha, chocolate. Gente, olha o tanto de... Leia que pegou. Gente, primeira atualização que eu quero mostrar pra vocês. É a bica d'água. É o que eu instalou. Ó, a bica d'água aqui, ó. Olha isso, gente. Agora... Foi. Olha aí, gente. A água tá na bica agora. Não é mais gambiarra. Porque a escava aqui é uma mangueira aqui, né? Mas agora instalaram. Eu vou dar só um spoiler pra vocês, gente. Olha ali a nossa escada. Vou só dar um spoiler pra vocês. Gente, nossa, ficou linda demais. Vocês vão ver no vlog que eu tô gravando pra vocês. Aqui, ó, a calçadinha também, ó. Já fizeram. Estão pintando ali também, ó. Agora... Deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui no fundo... Foi o que eu resolviu passar uma pedra. Era dessa cor aqui. Aí eu resolviu passar uma pedra. Porque dura mais, né? Aí fizeram aqui, ó. Passaram aqui. Uma pedra, ó. Tá vendo? Ainda não tá seco. Por isso que tá meio esbranquiçado. Depois que secar, vai ficar bonito, ó. Essa pedra aqui. E voltinho dali, ó. Rebocando o banheiro. Já estamos indo embora. Né, Pedinho? Seu chinelo tá ali, ó. Vai lá pôr o chinelinho. Vai embora? Vai embora.